SP Record de volta nesta sexta-feira e olha só o crime bárbaro que tirou a vida de uma mulher grávida que foi na primeira história, foi o primeiro caso na verdade na história de Marapoama os relatos de moradores confirmam que a vítima tinha uma relação conturbada com o marido que foi preso em flagrante O casal Débora Buquerque e Paulo Vieira saiu da capital paulista há um mês e estavam morando nesta casa, Marapoama, a cidade com menos de 4 mil habitantes segundo o último censo do IBGE, preserva um ar de tranquilidade e nunca na história do município, fundado há 30 anos, um assassinato tinha sido registrado Aqui na casa a gente tem algumas evidências de como talvez a família estava sobrevivendo corta-se cabelo na máquina, 8 reais e também uma frase que chama a atenção uma frase bíblica Provai e vede, quão suave é o senhor Enquanto gravávamos a reportagem na rua que o crime foi registrado uma moradora aceitou gravar uma entrevista sem se identificar Na terça-feira o casal teria brigado muito Aí até então, na terça, eu escutei muita briga, muita briga feia mesmo Aí eu escutei aquele piseiro Aí nós ficamos até com medo de correr pra cá, né, causar mal a gente porque ele era muito, muito bruto Até a mãe do meu amigo falou que ele passou aqui e falou assim Ô, deixa disso, ele vai, vai embora, vai embora que não estou bom, não Aí depois da briga toda, briga, 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 xinga, 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 xinga ela mandava ele parar no final Aí depois silenciou Ela estava grávida? Ela estava grávida de sete meses, estão falando Vocês viam mesmo? Vendo, tá, vendo, tá, aparecendo já grávida de sete meses O delegado que investiga o caso foi o endereço do casal assim que funcionários da unidade de saúde relataram suspeitas Ao entrar no local, o corpo de Débora foi localizado E ao entrarmos no imóvel, já nos deparamos com a vítima fatal que seria a esposa dele, a companheira, né, já em óbito na cama deitada com lençol A perícia compareceu também em seguida, né A princípio constatou-se que ela levou várias facadas ali, né A perícia, o perito recolheu a faca que provavelmente seja que foi praticado o crime De pronto, né, já deliberei pela prisão em flagrante dele Eu fui em diligência ao hospital, compareci pessoalmente ao hospital Dei voz de prisão pra ele, ele tinha acabado de sair da cirurgia A informação que conta também é que ele queria sair do hospital Ele queria se evadir, né, teve essa informação Por isso que eu fui prontamente ao hospital, dei voz de prisão E ele ficou sob escolta da polícia militar Então, no momento ele está preso em flagrante delito À disposição da justiça Nós estamos aguardando audiência de custódia A gente segue acompanhando